Gente, primeiramente bom dia a todos, muito obrigado por vocês terem aceitado e vim participar. Eu acho assim, super bacana, a gente tem que colocar os prós e os contras sempre em direção certa para a gente alinhar as coisas. Eu acredito que a gente hoje vai ter uma coisa bem interessante, vocês vão ver, eu preparei muita coisa aqui para falar para vocês do que está acontecendo, do que não está. E eu acredito que aqui a gente, o que eu quero com isso aqui, esse debate? Eu quero que a gente chegue em um bem comum. Qual é o bem comum? Existe um inimigo e é esse inimigo que a gente tem que atacar, entendeu? E o nome dele é... Gustavo Lanzetta! E o nome dele é... O inimigo agora é outro. É outro, exato, tem que ser. Então vou fazer a apresentação rápida aqui, né? Marcelos, do Game Foda. Eu esqueço o nome dele direto. Arthur, desculpa, Arthur, esqueço, meu. 99 vidas aqui, nosso amigo, o Evandro. Mais uma vitória do Evandro. Dispensa comentários desse cidadão. Como já dizia o champignon. Cara, você faz isso muito bem, viu? Heitor de Paula, puta cara, gente boa. E Caio Teixeira, on the rocks, totalmente do Arena Eagle. Então, para começar, eu já não gostei nem do título do debate. O que que o Moacir fez pelo DF? Cala, depois a gente conversa, tá? Isso aí, eu já fui completamente contra. Coloquei isso aqui, então, só para a gente bater um papo. É bem livre, então cada um pode falar o que bem entender. Vocês podem fazer perguntas. Isso aqui é um debate, é pau na máquina, tá? Só que lembrando, viu, Gans, que cada um tem que falar. Porque eu sei que você gosta de falar bastante, então, lembre-se, tem outros que querem falar. Né, Marcelo? Vamos lá. Não sei, tem. Então, assim, vamos começar. Aqui já está na pau na máquina, a gente já pode... Olha, o Evandro já vai começar na pau. Moacir, eu queria saber a que se deve essa sua mudança de postura de tentar se aproximar mais da gente, da mídia especializada, muito, entre aspas, de games no Brasil? Porque teve até umas tretas de... Parece que você queria processar o pessoal do site aqui. Entre aspas é a mãe, entendeu? Por conta de uma brincadeira e tal. Eu vou falar, eu vou falar disso. E eu tenho sentido isso, que parece que você quer ser mais amiguinho da gente. Por que que aconteceu isso? Boa. Começou bem, Evandro. Na verdade, é o seguinte, eu vou começar até falando um pouquinho de história. Que aí eu vou juntar com o que a gente está falando aqui agora. Vocês estão escutando bem? Tá bom isso aqui? Obrigado. O que que acontece? Como nós somos jogadores, vamos falar de Rise, do Xbox lá, tá? O que acontece? Calma, você vai entender, Gus. Você vai entender. Não fique preocupado. Senta, que eu lavo história. O que acontece, gente? Se você estudar história a fundo, na Britânia, existiam... Olha lá. Tira o microfone perto dele. Na Britânia, o que acontecia? Existiam vários clãs que brigavam entre si. Aí, entre os romanos, organizados, muito benditos e pronto. É simples, os caras dominaram tudo. O que acontece hoje no Brasil? Não é a questão de se juntar ou não. Nós temos um inimigo comum. O inimigo comum é um simples e prático. É o governo. Eles não querem fazer nada. Não, não, peraí, peraí. A função da imprensa em nenhum momento é ter inimigo algum. A gente só... Não, 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 eu sei. Eu sei. Então pode ser um inimigo seu, mas não o nosso. Não, de fato. Eu não considero ninguém aqui inimigo. E não é o imposto que fez a Sony e a Microsoft começarem a produzir seus consoles e jogos aqui, gerando muitos empregos diretos e indiretos e contribuições ao governo que elas não teriam se você tivesse conseguido abaixar os impostos, as coisas? Não houve uma fomentação da indústria e uma queda de preço que gerou empregos para todo mundo e jogos e consoles mais baratos que vai exatamente contra o seu modelo de jogo justo que é de baixar imposto? Se você deixar eu falar, quem sabe, né, Gus? Calma, calma. O que acontece? Não pegou, não? Vamos ver se pega aqui agora. Gus, se não funcionar, você vai ter que dar o seu microfone para ele. Nunca. Acho que agora foi. Oi, pode ir. O governo sabe que a gente se reuniu para conspirar contra ele aqui ao vivo? Não sabe, mas eles vão saber. Que beleza. Gus, calma. Segure-se. Tem a passagem... Heitor, dá um jeito aí. Britânia, continuando. Dá um jeito. Dá um jeito. Aí o que acontece? O que eu consegui ver... Mas que amor. O que eu consegui ver nesse tempo todo que eu estou lá no governo? Eles não estão nem aí para a gente. Assim, você chega lá para conversar de game, é joguinho, violencinha, blá, 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 blá. Isso nunca muda. Isso não vai mudar. Você vê, agora que a Marta chegou aqui no dia e falou... Para vocês terem uma ideia, eu nem fiquei. Porque, assim, eu fui lá, entre esses dois anos, eu fui lá 18 vezes. Nas 18 vezes que eu fui, ela me atendeu três vezes. E as três vezes foi assim, ó. O que é que você quer? Entendeu? O que é que eu acho que a gente tem que fazer? O que é que é... Mas, bom, assim, esse não é o seu trabalho, um cara sério que está lá dentro, de mostrar para eles com números. Como o Gus falou, se a parada for feita direito, vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai gerar dinheiro para o governo. A gente fala, o governo só quer dinheiro, o governo é filha da puta. Só que não é a gente aqui da zoeira que vai mudar a visão do governo. As empresas de game só querem dinheiro também. Eu também só quero dinheiro. Então, tipo, eu estou aqui de graça. O governo está errado, mas não está tão errado não, está ligado? Vamos, gente, devagar, devagar. Vamos lá. A questão é a seguinte. Foram feitos oito projetos. Desses oito projetos, eu levei todos para o Ministério da Cultura na Secretaria do Audiovisual. Quando tínhamos a Ana Paula Buarque de Holanda, ela aceitou os sete. Ok, carimbado, maravilha. Quando tudo certo, entra a Marta. Primeira coisa que ela fala, para tudo. Agora, você imagina o que é você fazer oito projetos, teve um de duzentas e dez páginas, que eu peguei cinco pessoas para fazer, chega na hora, não vai. Meu, eu tenho um problema sério. Eu sou humilde o suficiente para dizer que eu sou extremamente empolgado. Porque eu acho que esse era o meu grande defeito em todas as questões. Chegou num ponto, imagina, que eu estava lá, o cara da Secretaria do Audiovisual falou assim, meu, você pode anunciar, isso já aconteceu. Aí lá vai o Moacir, é, isso já aconteceu. É, mais uma vitória. E a vitória, tumba. O problema não é nem tanto a crítica que você recebe, o que o pessoal fala. É a decepção que você tem na hora. E outra coisa, falando desse negócio da Britano, o que eu quero afinal? O que eu vou fazer com vocês todos agora? Acho que todos vocês estão numa lista que eu coloquei, e vocês estão recebendo tudo. É o seguinte, marcamos uma... Mas você não está, mas eu vou pôr, pode deixar. Não, você está. Oi, ele está também. Está sim. Está vendo? Olha, a conspiração aqui. Gus, mentira, você está. Você vai receber. O que acontece? Agora, eu vou passar as informações em logo para vocês, e assim, por exemplo, vai ter a audiência pública, se esses condenados até lá deixar, porque já falaram que tem a Copa, e não sei o quê. Eu vou mandar essas coisas para vocês, e a gente vai direto para lá. Mas assim, o que eu falo? Nós juntos, somos muito mais fortes que governo, não sei o quê. Vocês lembram da época do Waldir Raup lá, que ele colocou aquele negócio? Foram vocês que conseguiram. A carta aberta, sim, foi você, parabéns. A carta aberta, chegou num ponto tão grande, que a secretária dele me ligou e falou, Moacir, pelo amor de Deus, tira isso do ar, a gente não aguenta mais. Eu falei, tá bom, eu vou tirar quando vocês deixarem de vez essa questão. Eles deixaram, entendeu? Para vocês que conseguiram isso. A gente não conseguiu nada, a gente é imprensa, como o Caio já falou, a gente não tem lado, a gente só reporta. E de novo, falando em tirar coisas do ar, vocês mesmos do Jogo Justo já pediram para eu tirar um post do ar, porque eu estava tirando sarro do Jogo Justo. Sim, claro. Então, vamos pensar, que tipo, que vida, né? Como o mundo gira. Como já disse o poeta Justin Timberlake, what goes around, comes back around. Uau. Mas, Moacir... Poético, né? Parabéns, parabéns. Eu vou bater. Eu acho que tem uma coisa, aqui a gente está justamente falando em específico o Jogo Justo, não tanto o AC Games, não tanto a figura, Moacir. E eu acho que a dúvida principal é, o que é o Jogo Justo hoje em dia? Porque mesmo nas atividades, nas ações da AC Games de hoje em dia, a gente não ouve mais o Jogo Justo. Mesmo da última vez que a gente teve aquele dia promocional, ele nem se chamava dia do Jogo Justo, o seu nome era... Estou enganado. Era só uma promoção. Exato. Era só uma promoção. Que é exatamente o Jogo Justo hoje em dia. Hoje em dia. O que aconteceu? Aí, mais historinha para vocês. Naquela época, quando a gente montou o projeto, todo mundo disse não para mim. Como é que você vai convencer alguém que você vai perder dinheiro em prol de alguma coisa? é empresa, meu amigo. Eles não querem saber. Eles querem ganhar. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que chamar a atenção para esse mercado e tal. Quantos nomes eu escutei naquela vez? Seis. Seis pessoas falaram, não, eu não vou fazer, não vou fazer, eu não vou fazer. Publisher não quis nem saber. Fomos até o Walmart, pedimos os Bioshocks a 79, 69, nem lembro mais. To Yuma não. To Yuma de jeito nenhum. E queriam pôr. E queriam pôr. Aí eu falei assim, olha, vamos colocar essas coisas para mostrar que a gente tem potencial. O Walmart nos cedeu 500 peças. Demorou 5 minutos para vender tudo isso. A 70 reais. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. A gente pegou esse case, levamos para a distribuidora, na época era uma só, que é a ANC, e falamos assim, olha, temos esse case aqui. Agora você vai querer? Aí o cara falou assim, vamos dar 5 mil peças para vocês para testar. legal. Aí foi o que foi, o Walmart caiu, a história toda vocês já sabem. Muito bacana. Peguei esses dados, levei para a Secretaria do Audiovisual, mostrei para todo mundo lá, mostrei para a Ana, falei, Ana, olha, isso aqui que a gente está perdendo é o potencial. Ela disse assim, Moacir, isso não é dado para a gente ter. 5 mil, o que é em um país de 150, 60 milhões de pessoas, naquela época? Falei, tá bom, o que você precisa? Eu preciso de um case de pelo menos o dobro disso. Voltei de novo para a NC Games, falei assim, olha, gente, acontece isso, 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 dá para fazer? A gente vai tentar. Aí veio a Ubisoft, veio a Konami, falou, não, vamos fazer, legal. Alô, alô, 55 mil peças, poxa, 10 vezes mais. Esses dados que a gente vai falar para vocês agora são interessantes. Começamos vendendo 7 jogos por segundo, terminou vendendo 10 jogos por segundo. Em 3 horas acabou tudo. Poxa, que case? Peguei esse mesmo case, levei de novo, aí eu mostrei, ela falou assim, agora isso aqui dá. Bacana. Ela falou assim, me faz um projeto. Aí lá vai, o projeto, uma parte desse projeto está no SlideShare, que eu disponibilizei lá, se eu não me engano, é o meu pessoal da AC Games. Uma parte dele está lá. Só para deixar claro, isso tudo é antes de AC Games? Isso, não, já no segundo dia, a gente já lançou. Tá. Legal. Por que que até AC Games veio depois? Porque é simples, o Moacir é uma pessoa, uma associação perante o governo tem poder, tem força. São grupos de pessoas que querem um bem comum. Legal. Isso também veio do Ministério. Eles falaram, você tem que montar alguma coisa. Falei, tá bom, então vamos lá. Tudo foi feito bonitinho. Aí o projeto foi aprovado. Putz, que lindo. Vamos reduzir carga tributária no Brasil. Meu amigo, no meio disso, isso estava para ser lançado em, se eu não me engano, era em julho do ano passado. Caiu a Ana Paula e entrou a Marta. A primeira coisa que a Marta fez, ela varreu a Secretaria do Audiovisual. Eu tinha 29 conhecidos. hoje eu tenho um. E esse cara só ficou porque ele é um pouco ligado ao partido. Você entendeu a força que isso veio perdendo do tempo? Outra coisa. Entendi. Obrigado. Outra coisa. Outra coisa. Aí eu falo para você, Alexandre, que você brinca bastante. É muito simples. Tente convencer esses caras a fazer isso. Você não vai conseguir. Foi muito difícil. foi muito difícil. Aí que veio a minha revolta quando começou as piadinhas. Porque não é fácil você chegar para os caras e falar assim, olha, abaixa aí que você vai ter que ganhar. É simples. O cara vai falar, não sei, não quer nem saber. Ele é empresa. Ele quer dinheiro. Só que, um pouquinho só, Marcelo. Só que, quando você, quando a coisa aconteceu, foi bem legal. Quando a Marta entrou e vetou, aí eu pensei, caramba, a gente não vai mais ter isso. Isso, putz, isso foi muito ruim. Diga. Deixa eu perguntar só uma coisa aqui rapidinho. Tá, fala aí, Marcelo. Teve o primeiro dia do jogo justo. Tá. Aí, essa vez, precisou que 55 mil ou duas vezes mais. Foi o dia 2. Foi o dia 2. Aonde entra ou eu estou legal nessa história? Legal. Eu ia chegar lá agora, onde eu vou falar. Ah, legal. O que aconteceu? Aí, depois dos dois vezes primeiro do jogo justo, que aí o Ministério varreu e acabou. Deixa eu terminar aqui, aí você já riu. Aí o Ministério varreu e acabou. Nós já tínhamos preparado com as distribuidoras um dia de promoção. Gans, promoção! Aí! Tava tudo certo. E a gente foi fazer. Só que aí teve um problema. Eu comecei a perceber que as distribuidoras, estavam usando aquilo só para vender games. Isso foi muito decepcionante para mim. Ou seja, chegou num ponto que, por exemplo, as pessoas, claro, nesse ramo todo mundo vai para um, né? Aí os caras chegaram para mim e falaram assim, Moacir, você era o garoto propaganda do cara. Ele ia te usar para vender jogo. Meu, aí foi, eu fiquei puto da vida. Porque eu realmente queria mostrar dados e tal. A campanha já estava pronta, a gente não ia voltar atrás. Eu falei, tá bom, lança. Só que o que acontece? O brasileiro, ele gosta muito de falar, eu não gosto disso, não presta. Ou seja, eu não faço nada, mas o que você faz não presta. É assim que funciona no Brasil. Chegou lá na hora, no dia do Eu Estou Legal, os caras começaram a querer colocar coisa encalhada. Meu, Hannah Montana. Você ia gostar, não ia, esse Hannah Montana? O cara ligou para mim e falou assim, eu peguei no catálogo, eu olhei, vi Hannah Montana. Eu liguei para o cara e falei assim, meu, tira isso agora. Você não vai ter, eu não vou permitir colocar isso aqui. Porque você imagina se coloca um negócio que não vende para o pessoal. Foi uma briga danada, eu ameacei sair no meio, eu liguei para os caras e falei assim, sabe isso aí? Arruma o vendedor, eu não sou seu vendedor, eu não ganho nada de você, tchau. Houve uma reunião, foi uma reunião assim geral, aí falaram, não, assim fica, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, olha, calma, cadê a camiseta do Justin? Você não veio com ela hoje? Está vendo? Já me decepcionou. Aí eu cheguei e falei para eles, mais uma decepção. Aí eu cheguei para eles e falei assim, olha, é o seguinte, não vou mais fazer nada com vocês, isso não é correto e eu não quero. Diga, Marcelos. A gente está partindo do pressuposto que os Bioshock, os Bankish da vida não eram coisa encalhada, é isso? Não, não é que a questão de coisa encalhada não é. A questão é, você precisa ter um case e o primeiro case, meu amigo, nunca é de sucesso. Você nunca vai conseguir fazer, você nunca vai conseguir um jogo do momento para o negócio dele. Porque a publisher, ela não quer vender para você, entendeu? A mosca assassina. A publisher, ela quer usar aquele primeiro jogo para vender, é o carro-chefe dela. Mas, Moacir, como você bem disse, quando o filho é bonito todo mundo é pedófilo e não eram bem as publishers que eram seus parceiros, né? Quem estava te usando, na real, na época, era o Kalil da UZ Games e o pessoal da NC Games que adoravam ser seus brothers quando você fazia as promoções e eles, tipo, sumiram agora que o seu foco não é exatamente esse. Olha. Certo? E aí, a dúvida que fica é, tudo bem, você continua com esse trabalho com o Ministério, mas, assim, o Jogo Justo ainda continua e, de novo, assim, o trabalho do Jogo Justo, se tivesse dado certo, não poderia ter sido pior porque se você olhar para o preço médio de um jogo, hoje em dia, numa loja, ele é muito mais baixo do que em 2010 quando você anunciou o projeto do Jogo Justo e você mesmo disse que não conseguiu nada porque o processo de trabalhar com políticos e ministérios é frustrante e burocrático e lento e chato e extremamente político. mesmo assim, o mercado conseguiu aumentar em volume, começou a produzir localmente, começou a... abaixou preços. Então, assim, tirando totalmente o seu trabalho da Asse Games da questão aqui, o trabalho... a conversa sobre o Jogo Justo. O que o Jogo Justo conseguiu e se ele ainda precisa existir de alguma maneira, se não, além de uma pequena memória? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Uma doce memória. A verdade é, ele não é uma memória. Ele ainda existe, mas eu vou ser sincero, todo mundo caiu fora, só estou eu. Tá? Por quê? Eu não fiquei registrado que o Calil caiu fora, o cara da NC lá caiu fora, a NC... Calma. Cadê o Mark Shein? Cadê o Mark Shein? Tira. Eu gostaria de citar o Mark Shein, que no primeiro fórum da Asse Games, quando ele esqueceu que a imprensa estava presente, ele se direcionou aos verejistas e falou, tudo que a lei não proíbe, a gente faz. E isso são aspas e o Mark Shein falou e isso a gente publicou na época, mas enfim. Vamos lá. Isso foi Asse Games já, isso não era Jogo Justo, então tudo bem. Tira, Heitor, tira o microfone dele, senão ele não sai desse microfone. É o seguinte, quanto ao Calil, eu vou ser bem específico com ele. Ele foi o único que ajudou, foi o cara que deu a mão, ele nunca quis, de maneira nenhuma, chegar e falar assim, olha, eu vou usar isso pra vender. Nunca. Muito pelo contrário, ele tirou dinheiro do bolso. Isso eu tava lá em loco e vi. Como eu também tirei dinheiro do bolso. Só que chega numa época que você tá do lado, por exemplo, das maiores distribuidoras de games do Brasil e o cara não quer soltar nada. O cara, poxa, o fórum que você citou, aquilo eu consegui fazer com 20 mil reais. Foi um milagre, com almoço e café da manhã. Por quê? Fui eu sozinho lá. E você comeu bastante que eu lembro. Olha só, perdeu, perdeu. Vai ter o terceiro e vai ter almoço. Você que não marca. Vai ter almoço aqui também, né? Oi? Vai ter almoço hoje aqui, né? Vai. Cala. Garanta o almoço dos caras, hein? Eu vim só pro almoço, só. Deixa bem claro isso. Mas então, enfim, o que aconteceu? Só que chegou um ponto, o Calil tava lá no meio e a gente tava com a ANC. O Calil chegou pra mim e falou assim, Moacir, você tá vendo que o cara tá desvirtuando? A gente não pode ficar. Eu falei, eu concordo e eu acho o seguinte, o que a gente vai fazer? Ele falou, Moacir, eu vou sair porque a minha imagem tá começando a ser prejudicada e eu tô aqui dando sangue pra esse negócio e o cara vem e fala um monte de coisa. Eu falei, cara, deixa, eu sigo sozinho. Mas valeu pelo teu apoio, tudo que você fez pra gente. É simples, se não tivesse o Calil, o jogo justo não tinha acontecido e não tinha acontecido nada. Voltando à questão do preço. Sim, não, não, agora que vem. Você falou o seguinte, antes do jogo justo, cara, você pegava pra qualquer distribuidor o mercado não era nada. Depois do jogo justo com os dados, que claro, todos esses caras tiveram que reportar às publishers, as publishers pegaram esses dados e levaram pras suas grandes, aí o que acontece, o cara, você lembra uma vez que o Bertrand da Ubisoft disse no Rayman Legends, ele disse, na hora da venda, que era 100 reais. Ele falou a seguinte frase, o volume vendido vai justificar o preço. Acho que não precisa nem dizer, porque quando o cara vendeu essa Sense Creed, ele já percebeu isso. Não, tudo bem, isso é uma lei do comércio, mas assim, os números das publishers vêm da experiência delas mesmas e vêm de agências como a GFK e não de pesquisas como a da NewsU que vocês usaram que foi completamente desprovada pelo mercado, eram números totalmente irreais aquela primeira pesquisa da NewsU que vocês publicaram e pesquisas da GFK e os números que as publishers têm porque elas lidam diretamente, elas sabem quantas unidades elas venderam para o varejo é que fizeram elas perceberem o crescimento do mercado. Eu acho que não foi o dia do jogo justo com as suas pequeníssimas unidades e seu número pequeno de compradores que você mesmo admitiu que fizeram elas perceberem que o mercado cresceu. o mercado cresceu porque elas estavam vendendo mais então elas mesmas começaram a investir mais aqui. O budget de marketing de um FIFA hoje de um Batman hoje é muito maior porque ele é 20% do quanto eles acham que eles vão vender. Então, o quanto eles acham que eles vão vender hoje é muito maior do que era em 2010. E por que isso? Em parte porque publishers como a Warner estão produzindo seus jogos aqui e que é o contrário do que os jogos justos queriam e é o que o governo conseguiu em não baixar os impostos. Bom, já rapidinho emendando nisso Moacir em 2002 a gente conversou na BGS e você falou que o jogo justo ia fazer acontecer que isso e aquilo eu acho que o Gus está querendo dizer tipo, a gente brinca muito zoa tal faz poxa até criticando sério no caso dos caras e o que a gente vê é que não acontece nada parece que é assim o Moacir é um cara que bolou o jogo justo por politicagem e entrou lá dentro e está ganhando eu estou falando assim da pessoa que não é a imprensa o gamer de geral brasileiro entendeu fica parecido você recriticou a Marta que ela deixou só um cara por causa de politicagem que ele era ligado ao partido mas para muita gente parece que o jogo justo é só isso é um cara que fez o nome entrou lá dentro e não faz mais nada e como que você lida com isso? calma que é muita pergunta eu não vou conseguir responder depois não Moacir eu acho que seu próprio comentário no começo sobre quando o filho é bonito todo mundo quer ser o pai já justifica o crescimento do mercado porque o Brasil era esse filho bonito independente do jogo justo existia ou não tinha um trabalho muito antes de você aparecer a Microsoft a Sony várias várias publisher gangs já queriam entrar tinha uma série de barreiras mas elas vinham vantagem estabelecer aqui em praticar preços menores e era só questão de tempo porque sempre foi a cultura do videogame aqui sempre foi forte mas tinha muita regularidade então acho que foi uma consequência natural que é um salto muito grande atribuir isso ao jogo justo coincidiu de você estar lá calma concordo concordo com o que você disse porém existe uma diferença como os outros países começam a medir se aquele país é ou não viável pesquisas outra coisa Gus você falou de novo as pesquisas da GFK são muito mais confiáveis do que as pesquisas que você usou não eu vou dizer o porquê a pesquisa da GFK é tão boa quanto a da Neuzul quanto a Distmo esse que é o problema que a gente vai chegar lá quando você coloca numa GFK quando você coloca numa PricewaterhouseCoopers eles tem um limite de pessoas são 2.200 pessoas de pesquisa 2% para mais 2% para menos é como uma pesquisa de política e tal de novo a pesquisa da GFK não estou falando do tamanho potencial de mercado estou falando dos números de vendas você não deixa eu explicar mas eu estou te dizendo que o que importa para as empresas são os números de vendas efetivos você quer ser feliz ou tem razão? oi? você quer ser feliz ou tem razão? eu tenho ambos então vamos lá vou tentar te explicar de novo 2.200 pessoas certo? o problema é que uma GFK uma Pricewaterhouse o Uppers da Vida eles não são especializados a Neuzul a Distmo são esse é o core dos caras muito bem peraí só uma coisa a GFK ela tem no portfólio dela como especialista em mercado de games sério? sério eu não sabia se você entrar no site deles está lá especialista em site de games boa gostei mas o que acontece eu quis uma pessoa que era piamente games os caras nasceram com o core de games um belo dia na Itália conheci o Peter Warmer ele falou cara eu preciso de uma pesquisa para o Brasil eu falei vamos fazer só que eu falei me diz uma coisa como é a sua metodologia ou seja porque eu tenho certeza porque o Moacir que é o vilão do mundo que está aqui presente quando ele colocar aquilo vai 50 milhões de pessoas maldito e tal chegava um ponto que você colocasse lá no Twitter eu comi maçã aparecia 50 mil caras essa maçã não sei o que o Steam blá 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 né que a gente entra nesse nesse termo depois só que o que acontece ele chegou para mim ele diz assim moacira eu conheço tal 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 e pessoa dentro das empresas que através do número IP eu pego exatamente o número que tem falei sensacional pega esses dados aí o cara foi lá foram três meses para juntar todos os dados aí ele pegou mostrou para mim e falou é isso que acontece só que você tem um problema quando é o problema IP qual que é se o aparelho for destravado ou não destravado ele pega do mesmo jeito então assim ali tem quem usa pirata quem não usa pirata etc wherever focas tá bom mas os números da New Zoo que incomodaram todo mundo incomodaram inclusive as fontes com quem eu conversei da indústria de empresas que eu não posso citar aqui mas começam com M, N, S e outras letras é é todo mundo falou a mesma coisa assim os números que incomodaram todo mundo da New Zoo que estavam completamente errados era o quanto dinheiro era movimentado por esse mercado no Brasil que se não me engano na época era uma estimativa de 300 milhões de dólares por mês que não chegava nem perto do que era movimentado por mês na época mas peraí aí existe um problema de leitura você viu tudo lá tá tudo especificado quanto era de MMO console mesmo assim eu conversei com gente de mobile eu conversei com gente de MMO eu conversei com gente de varejo e todo mundo falou assim esse não é o número esse número não bate além disso vocês tiveram uma pesquisa posterior que foi postada no site de vocês cujos números totais somavam mais de 100% que foi um factoid muito porque o mesmo cara que joga mobile joga no console joga no PC e o MMO e o RR e eu especifiquei bem isso e ninguém ninguém falava ok concorda ok então tá bom eu especifiquei claramente claro que não nada você tinha uma unidade de número de jogadores que você não dizia se era milhões ou milhares por exemplo assim as pesquisas que a C Games publicou até hoje são todas 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 cheias de falhas pra leitura pelo menos não sei na metodologia mas a metodologia nunca foi explícita pro leitor mas pra leitura eu sou péssimo em escrever a empresa que trabalhou acho que o Gus tá falando do Censo Gamer né isso a empresa que trabalhou com vocês com o Censo Gamer se não me engano depois do Censo vocês até existiram deles de vez por que que vocês existiriam se os dados por que que vocês largariam mão tá que aí acontece o seguinte no caso do Censo Gamer foi um pouco pior a o Niuzu eles passaram aqueles dados brutos legal maravilha tá aqui Brasil é isso aquela pesquisa apesar da crítica que você disse lá fora ela foi muito bem vista porque existe um problema sério no Brasil com questão de pesquisa quem paga quem recebe e quem eu quero chegar é simples a pesquisa da Niuzu foi feita com uns 5 mil euros que uma parte veio meu eu paguei eu banquei aquilo e a outra parte o Peter bancou qual é a intenção vender essa pesquisa pro governo brasileiro e mostrar olha assim assim é simples fizeram chegou na hora não pagaram legal prejuízo aqui então whatever legal eu queria eu peguei o pessoal do Censo Gamer pra também fazer um contraponto a isso como é que foi feito aquela pesquisa foi 100% base na internet a verdade é eu não participei diretamente dela mas eu queria que ela acontecesse e foi e foi muito interessante por que eu cheguei a desistir por exemplo todo mundo fala que o número de meninas que jogam acho que é 40% 45 naquela pesquisa deu 3% aí eu eu fiquei caramba isso aqui tá um pouco tá estranho isso né aí eu pensei gente abre aqui os dados vamos ver e quando a gente foi ver como é pesquisa pergunta e resposta poxa foram 27 mil 47 mil pessoas que responderam aquela pesquisa foi um número alto não é o pior sample group do mundo se você trabalhar com pesquisa o senso gamer porque o senso gamer era algo que só estava disponível para quem era registrado no site das games e ativamente fazia lá não é tipo o pior sample group do mundo não é um público que ativamente está consumindo mais jogos de console do que o público médio não é um número que é totalmente irrelevante quando você quer tentar representar o mercado brasileiro como um todo e muita gente ah é coisa do Moacir folha se não vou responder muita gente e também mas quem não respondeu tudo bem quem respondeu era tipo pouquíssima gente que sabia o que era o jogo justo que era muito focado nesse segmento então é uma pesquisa que não representava o mercado como um todo em primeiro lugar e eu não sei se você acompanhou o processo mas não era realmente um trabalho de pesquisa não tentou isolar uma demografia era um formulário que você preenchia na internet qualquer mané podia zerar o IP e responder várias vezes eu testei isso era realmente possível você supostamente acha que quando a pessoa responde ela não vai zerar o IP e responder de novo mas enfim tudo bem se você me desculpa só um segundo eu só acho que talvez eu esteja me perdendo um pouco para onde a gente está indo porque me parece que a gente está meio que só descrevendo uma certa história e a gente está vendo muita correlação e causalidade porque mesmo que a gente suponha por um segundo aqui ignorando a pesquisa do Senso Gamer ignorando as perguntas pegando por exemplo que a pesquisa do Newzu esteja correta retomando com o jogo justo que era o que a gente estava discutindo se a gente de repente está vendo um crescimento explosivo como a Newzu estava mostrando isso não mostraria então que o trabalho principal do jogo justo que é onde a gente iniciou isso aqui na verdade era infrutífero porque o crescimento em nada era correlacionado a impostos então? a questão é uma só é muito simples por que o jogo justo pegou? porque ele mostrou que doía no bolso independente o que o Marcelos falou e o que o Gus também falou é super verdade independente do que for o mercado vai andar ou seja se todos nós pararmos aqui ele vai continuar ele vai vender porém se você tem pessoas lá para falar disso ele anda mais rápido porque há dois anos atrás com todo esse bababá não sei o que gente dentro do governo chega assim e fala assim Moacir o que você acha da lei Rouanet para games se a gente lançar uma coisa mais forte eu acho sensacional Moacir o que você acha se a gente for lá na Receita Federal tentar falar com o pessoal pô eu estou vendo que você está me mostrando dados aqui ele não me questiona se aqueles dados são ou não bons, verídicos e tal ele vai falar assim para mim isso aqui está crescendo você tem aliado aqui dentro a gente pode colocar isso aqui para crescer mas a partir do momento que está crescendo o Sensi que é o dedo de vocês e sem sequer o apoio das três maiores Microsoft, Sony e Nintendo não meio que descarta o trabalho de vocês e mais do que isso a gente tem exemplos de redução de impostos para o iPad em que nada se converteram para o consumidor o consumidor continua pagando a mesma coisa eu não consigo entender direito o cara apontando para você dizendo belo trabalho mas meio não ajudando em nada e não levando nada o cara apontando eu chego num momento que você desiste disso eu desisti eu desisti de você chegar para mim poxa que legal que é não sei o que muitas vezes agora eu olho mais para a crítica mais para a crítica construtiva não para a crítica destrutiva e eu olho aquilo aonde ele está certo e aonde eu estou errado daí eu parto o pressuposto de ir é muito simples de ter ou não ter alguém representando ou falando eu nunca me coloquei como eu sou o representante eu não acho eu acho que o representante somos todos nós porque a união faz a força eu sempre acreditei isso mas o cargo é seu oi? mas o cargo é seu isso não é um cargo é um conselho tudo bem é um cargo que você foi recebeu ele de Deus mas é seu não é de ninguém aqui é só você que pode ir lá não somos nós não mas você leve a nossa voz é você por isso que eu estou tentando fazer debates públicos porque o que acontece chegou num ponto legal Caio reunião da secretaria do audiovisual audiovisual você está falando cinema animação livro um monte de coisa que entra lá até isso entra legal chegou na hora vamos lá chegava numa reunião do Ministério da Cultura tinha 15 caras do circo 16 caras da animação uma penca de cara do cinema e um acerto para falar de games era tão ridículo imagina você numa sala com 30 pessoas para discutir um assunto e um monte de palhaço eu imagino deve ser infernal não não tem nenhum palhaço tem bastante a gente a gente precisa de mais Moacir é a moral da história só que o Moacir é só Moacir junto você vai empregar todos nós aqui então Moacir não uma vez eu sonhei com dois Moacir deve ter sido ruim Moacir então Gans você já falou muito espera eu falei muito você fala bastante mas o que acontece por exemplo chegou um ponto tão ridículo a minha grande vantagem é que a Ana que era a secretária ela era jogadora assídua ela gostava a gente tinha um código assim se eu não conseguisse levantar a mão no começo eu não falava porque é uma penca de gente lá e assim é briga o circo X quer brigar com o circo Y eu não quero saber disso sabe quem levantava a mão para falar? ele mesmo mas enfim o que eu queria dizer Moacir é o seguinte deixa eu terminar por que que se eu vou na Microsoft e eu pergunto qual foi a ajuda do Moacir por que que se eu vou na Warner e eu pergunto qual foi a ajuda do Moacir por que que se eu vou na Sony e falo qual foi a ajuda do Moacir todas as empresas se recusam de alguma maneira a admitir que você teve alguma influência positiva na indústria mas você não acha que isso é meio lógico? porque eles não vão você acha que não? explica então eles não vão atribuir nunca algo a uma pessoa primeiro que assim essas empresas elas ficam assim se o Moacir está em alta legal parabéns Moacir se o Moacir está em baixa eu não quero nem chegar perto de você mas uma coisa interessante que todas as reuniões que tem com eles por exemplo nós tivemos um almoço final do ano todas as distribuidoras as publishers tudo lá todos eles sempre vêm e falam assim putz você fez um negócio legal mas é uma coisa muito pessoal ou seja eles nunca vão deixar isso aberto entendeu? não é questão é a empresa a imagem da empresa eles não querem se é então independente eles não querem colocar a imagem deles lá tanto é que vocês lembram no fórum poxa só existe um fórum para falar de comércio de games do mundo é no Brasil a gente sofreu bullying eu lembro bem daquele comércio o que acontece nesse nesse fórum a gente sempre convida as três Nintendo Microsoft e Sony Gans você teve em todos você viu algum que foram os três? não mas eu vi empresas como a Sony a Microsoft a Warner começarem a produção nacional de jogos e diminuir extremamente o preço do isso é o mercado não, não mas é o mercado exatamente contra a sua estratégia a sua estratégia era diminuir o imposto para que a gente continuasse importando a estratégia do governo foi não vamos diminuir esse imposto vamos fazer essa produção vir para cá essa produção veio para cá ela baixou o preço final do consumidor ela gerou empregos aqui ela gerou maior contribuição para o governo e ela impediu que a gente tivesse que lidar com esses impostos ainda ultrapassados dos jogos sim quem continua a importar jogos massificamente são os seus amigos da NC Games as grandes publishers de verdade a Warner a Konami eles estão prestando jogos aqui a Sony está prestando jogos aqui a Microsoft está prestando jogos aqui quem mais vende unidades numa Saraiva numa Finac está produzindo tudo aqui o interesse em baixar o imposto continua sendo de gente que importa jogos que não necessariamente são deles por exemplo a Echo Games era distribuidora do GTA V aqui ela produziu todas as unidades aqui a NC Games foi lá e comprou 50 mil unidades nos Estados Unidos para trazer para cá e aí o problema do imposto é deles não é da Echo Games então você percebe como o problema que o jogo just estava tentando resolver já foi resolvido de uma maneira que é muito mais benéfica para o mercado e para o país como um todo existe uma linha tênue você vai complementar com o que ele disse é não só complementando o que ele falou você falou que se a gente chegar na Microsoft e perguntar qual foi a ajuda do Moacir não é benéfico para eles dizer que houve alguma mas por que que eles diriam que houve se o jogo caso o jogo justo tivesse sido bem sucedido na proposta dele eles não teriam motivo para estabelecer no Brasil não teria gerado emprego não teria começado a produzir o Xbox aqui não teria diminuído ideia de quantos empregos se gerou por causa da publicação aqui você está entendendo qual é a questão a verdade é uma só a Gus juntando tudo a tua pergunta é a dele o Brasil não tem condições de produção local 100% porque nós temos três máquinas produzindo só para uma GTA o GTA está batendo quase 700 mil unidades já vai para um milhão exatas vendidas 100% não existe não tem como os caras absorverem tudo isso a demanda é muito maior a questão do imposto então é a sua resposta importa tudo ao invés de montar aqui o caminho tem que ser fabricação nacional o caminho tem que ser que daí vai invalidar completamente o jogo justo oi? que daí invalida completamente o jogo justo mas eu tentei ah tá entendi ah então você entendeu tá tudo bem valeu Marcinho mas Caio só não erra quem não tenta só não erra quem não quer não erra quem não quer não erra não só não erra quem não tenta quem não tenta então é simples a minha maneira de tentar chegar no bem comum foi aquela entendeu o problema é que o pintinho virou um Godzilla que todo mundo começou a é essa é verdade caralho isso foi longe foi eu nunca ouvi isso eu tive um sonho que tinha dois moacires e o pintinho virou um Godzilla bom continuando a questão é simples até então games não era assunto nenhum dentro do governo não se tinha absolutamente planejamento nenhum em nada quando a gente foi na Receita Federal Gans controla sua mão rapaz quando a gente foi na Receita Federal vocês viram que a gente colocou que teve uma reunião na Receita Federal chegamos na Receita Federal lá vai um assim percebam a foto até aqui até coloquei aqui uma foto não funciona o negócio sensacional aqui tá ruim pra ver né como que eu sei que isso é do governo é simples vocês estão percebendo que tá tudo de cabeça baixa eu tirei a foto quando ninguém tava olhando ah tá então você você foi contra um NDA é isso eu cheguei lá Gans fica quieto chegamos lá vamos falar do problema do imposto aí eu cheguei lá com o pessoal e falei vamos resolver olha que coisa fantástica esses dois que estão ali do lado que não dá muito pra ver são os caras da são os bambambãs da Receita Federal certeza que eles não estão dormindo? não, não estão depois eu mostro a foto melhor que eu sei o que acontece eu cheguei lá e fui falar do imposto olha eu quero reduzir a carga do imposto o rapaz olhou pra mim e falou assim a gente tá tributando certinho falei não 72% isso é um absurdo o cara falou não o cartucho tá sendo tributado certinho cartucho? do que? o cartucho aí eu falei assim não mas isso não é uns 10 anos atrás não os caras não tem nem ideia você tá entendendo? os caras eles estão nem imaginando do que é a linha tênue entre a importação e a produção nacional existe uma coisa interessante aí que você tava falando produção nacional certo? preço mais baixo legal a importação é uma compra e venda x acabou a importação o imposto é lá em cima aqui você tem o perspite royalty é altíssimo também o que acontece qual é a pergunta que esse pessoal faz pra vocês por que que um jogo feito no Brasil custa tão caro eu até hoje não sei então existe alguma coisa interessante aí que precisa ser estudada melhor eu tenho duas perguntas rápidas primeiro quando você tá no governo você responde como Moacir o entusiasta de jogos ou o presidente da C Games como presidente da C Games tá então isso explica porque o jogo é vendido tão caro porque no fórum do comércio de 2012 quando a gente tava lá o Calil afirmou que 30% de lucro bruto em cima de cada jogo é um lucro razoável pro comércio razoável não é um bom lucro e é de 22% em São Paulo com todos os impostos depois do CMS sendo que nos Estados Unidos é cerca de 10% lucro em cima de cada jogo ou seja 30% em cima de um jogo sim é caro pra caralho e não é só o imposto que é o problema então quando você Moacir vai no governo falar com o presidente da C Games você tá defendendo os interesses dos varejistas que não querem diminuir nem fodendo esses 30% de lucro bruto que eles tem em cima certo então daí não fica meio estranho tipo enfia o pau no governo não tô falando que ele não é culpado ele é mas também tem um outro problema que talvez você seja mais próximo e você consiga negociar melhor que é você é presidente da associação de comércio no Brasil e você tá olhando que 30% do jogo é só o lucro do varejista não é mais inteligente o varejista baixar esse lucro e ganhar em quantidade não somente em cada venda tá vamos lá primeiro comparar os Estados Unidos com o Brasil não dá os 10% dele com milhões de vendas com o Brasil com 0,4% é muito é simples é o volume que manda no preço ponto final quanto maior o volume os caras conseguem reduzir mais o preço mas essa margem não diminuiu quando o volume aumentou a margem do varejista continua bem alta por exemplo até o Xbox One que é fabricado aqui sai da Microsoft da fábrica deles lá em Manaus a R$ 1.812 e ele sai do varejo para o consumidor a R$ 2.400 e a maior parte desse preço não é da distribuidora é do varejista que tá pegando esse lucro e outra coisa sem contar a Receita Federal já declarou que muitas empresas que estavam importando jogos estavam se valendo de uma regulamentação de 1998 que falava sobre software de instruções para processamento de dados que permitia que você declarasse o valor da importação só em cima do valor da mídia e não do valor do royalty que é a maior parte do preço do jogo o valor da mídia é o valor de um DVD pode ser 5 dólares 10 dólares e aí várias empresas já se valeram disso e agora estão tendo problemas com a Receita porque a Receita tá achando que isso era um jeito irregular de importar jogos e tá tendo uma briga legal muito grande entre esses dois lados porque ninguém quer perder a Receita só quer mais dinheiro e as empresas não querem ter que pagar esses impostos retroativos calma senão você não vai deixar isso a gente só tem 10 minutos a gente já ouviu um papo um rumor de que os varejistas eles vendem o console muito mais caro do que o normal para compensar que vende pouco jogo no Brasil isso também desconheço disso sinceramente eu desconheço mas eu posso dizer uma coisa para vocês com essa questão toda do comércio lucro do comércio meu amigo é simples eu tive várias reuniões com o pessoal da GameStop quando os caras começam a verificar a montagem de uma operação no Brasil em cargo trabalhista aluguel de um shopping eles desistem na hora mas de novo a GameStop o lucro dela se você for ver os relatórios que saem para acionistas o lucro da GameStop lá fora vem de jogo usado que é onde eles tem margem a margem do jogo novo é 9 a 10% como o Caio falou e a margem em console varia de 5 a 7% aqui uma margem de 400 reais em 2.400 é mais que 5% vamos pensar no seguinte vamos pensar da seguinte forma você falou do lucro de 30% certo Caio? o que eu vejo por exemplo nas Cigues as lojas cada vez mais estão reduzindo o cara liga para mim olha fechei 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 está tudo indo para uma grande magazine uma B2W da vida e tal por quê? porque esses caras tem capital para comprar e chega no ponto às vezes deles jogarem o preço tão lá embaixo que fica até mais barato do que eles compram sim chama lei de mercado exato e é por isso que o maior varejista de games nos Estados Unidos é o Walmart exatamente exatamente então não faz mais sentido continuar batendo só em imposto quando você vê que todos os seus associados da Cigames eles estão perdendo o emprego porque eles simplesmente são bullsustentes para não perceber que 30% de margem em cima de um jogo está fazendo eles perderem mercado você acabou de falar o cara prefere fechar do que pensar no global e diminuir um pouco a margem dele e vender mais mas me diga uma coisa tem uma incoerência danada aqui como é que o cara se ele está tendo uma margem de 30% ele fecha a empresa ué é simples ele não consegue vender o suficiente porque é caro o Calil está abrindo loja no Brasil inteiro ele não está fechando nada a UZ Games está abrindo mais loja do que já abriu nos últimos 10 anos sim, a UZ Games a UZ Games é um modelo franquia é diferente só que não importa continua sendo mais lojas de games abrindo enquanto você está me falando que elas estão fechando a gente vê o exato oposto disso elas estão abrindo isso eu posso dizer porque eu estou lá eu vejo tudo bem se os caras da Santa Efigênia estão fechando as portas porque eles estão importando de maneira ilegal e ainda assim o lucro que eles estão colocando em cima é muito alto que bom que eles fechem porque eles estão errados agora se a UZ Games importa pelo menos até onde a gente sabe corretamente e até pega as produtoras os varejistas e os produtores de jogos que prensam aqui no Brasil corretamente e estão abrindo lojas ou seja quer dizer que o mercado legal vale muito mais a pena afinal de contas a Santa Efigênia fecha mas essa é que é a tensão exato só que daí o mercado legal também é o que está colocando 30% de lucro em cima de um jogo sendo que não faz o menor sentido isso mesmo assim ele cresceu absurdamente e ainda assim eu complementaria que é uma pena para os pequenos varejistas que coisas como Walmart ou mesmo sei lá eventualmente uma chegada da Amazon no Brasil ou americanas da vida estejam engolindo eles não é problema nosso sinceramente não é questão que cabe a nós é o problema de uma indústria que tem um custo de produção muito alto e a gente já viu que tipo não tem como se sustentar vendendo só games por isso que os maiores varejistas são os varejistas que não vivem de games ou sabe a GameStop tem que viver de jogo usado porque um jogo novo nunca vai ter a margem que ela quer por quê? porque é um custo de produção muito alto porque a indústria está caminhando para a distribuição digital exatamente para poder cortar esse intermediário que não lucra com isso ela está caminhando para modelos de jogos que não custam tanto para poderem ser mais baratos ela está caminhando para esse lado e aí no meio disso tudo o jogo justo me parece obsoleto não só porque ele lida somente com mídia física ele lida com um jeito de mídia física que hoje em dia já não é mais a maior parte do mercado a maior parte do varejo é de jogo produzido aqui por mais que sim a gente esteja tipo acabando com as máquinas que a gente tem tem fila para prensar jogo no Brasil hoje em dia mas isso quer dizer que a gente precisa produzir mais a gente precisa ter mais plantas produzindo no Brasil e a gente também precisa admitir que nos próximos 10 anos o foco não vai ser o disco o foco vai ser o digital mas isso é normal isso vai acontecer oi Marcelo acho que uma crítica comum a praticamente todo mundo aqui é que o jogo justo originou uma associação que ela sempre vendia a ideia de que ela trabalhava em função dos varejistas do jogador e do desenvolvedor só que era óbvio pelo menos para quem acompanha esse mercado há mais tempo para quem tem alguma noção de como ele funciona que todas as decisões tomadas a partir do momento em que a C Games foi fundada talvez até antes eles sempre priorizaram o varejista então cai imposto aumenta a margem de lucro do varejista o consumidor não ganha nada com isso o desenvolvedor não ganha nada com isso quando estourou a polêmica da declaração infeliz sobre o Steam quem ganha se o preço do jogo da distribuição digital equiparar com o da mídia física continua sendo varejista e deu aquela merda toda justamente porque foi a primeira vez que o consumidor comum as pessoas mais leigas entre aspas viram que elas estavam saindo prejudicadas tinha alguém ganhando com isso então acho que a gente brinca a gente zoa a gente faz piada mas essa crítica ela está desde o começo ela sempre foi clara e eu acho que é essa que deveria ser endereçada diretamente como eu posso dizer isso para vocês bom existe uma coisa interessante que vem dessa parte do governo vocês estão ouvindo falar muito dessa questão do marco digital da internet que inclusive acho que vai ser debatido aqui ou já foi debatido aqui há 10 anos isso é debatido não mas agora vai acontecer é fato e o que acontece o jogo justo ia acontecer em 2010 não, não, não isso é uma coisa e mesmo assim mesmo se você era o cara que estava criando um projeto que claramente beneficiava os varejistas e as distribuidoras que importavam por que que caras como o Calil e a NC caíram fora e não estão mais do seu lado eu entendo que assim o trabalho que a S-Games faz hoje em dia parece muito legítimo e tem muitas coisas legais que vocês estão fazendo mas a gente não está aqui para discutir S-Games a gente está aqui para discutir o jogo justo quanto a essa questão do que fazer ou não é simples é como eu falei hoje eu não estou pensando se eu estou ajudando alguém eu quero existe um mercado independente do que for eu vou ajudar independente de quem quem estiver do meu lado quem estiver criticando eu acredito que com mais aliados a gente pode chegar lá por exemplo o Moacir me escreve bem você escreve bem eu sou capaz de dizer que você é ótimo eu sou capaz de dizer que o pessoal aqui do Games Foda é excepcional as matérias dele para falar dos desenvolvedores nacionais cara, vocês são ótimos continuem só que peraí, peraí peraí mas aí aí é o que eu te falo será que 99 vidas será que o Electrone será que o IG será que eles só conseguem falar isso conseguem também falar bem do Moacir se não conseguir não tem problema mas é assim não é nosso trabalho exato, mas peraí mas o nosso trabalho não é em prol de mercado vocês não são jogadores também? não, nosso trabalho é informal nosso trabalho não é em prol de ninguém é isso que você nunca entendeu e sempre foi uma briga que a gente sempre teve que a imprensa em nenhum momento ela tem que tomar o lado do jogador ou do governo ou do Moacir a gente tem que fazer a única coisa que a gente faz é informar o nosso leitor seja bom ou ruim e a gente publicou no IG uma entrevista que eu e o Heitor fizemos com você no BGS em novembro que falava de todas as coisas boas que a AC Games estava fazendo e vocês não estavam divulgando até pelo seu receio porque você sempre foi muito criticado mas a gente publica quando coisas boas estão acontecendo a gente publica a gente publica o que está acontecendo Moacir mas de novo aqui a discussão nunca foi para ser da AC Games aqui a ideia era falar do jogo justo que é um projeto que parece que morreu e a gente está argumentando que parece que morreu com razão vamos lá tem o fato também só complementando a questão da da divulgação do lado negativo eu não sei se vocês concordam mas é muito mais fácil apurar um fato que 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 prejudica a imagem da AC Games do que ir atrás da fonte dos fatos que mostram que eles trouxeram da AC Games não do jogo justo o que eles trouxeram de positivo é muito mais difícil apurar do que as contracções do que os deslizes que vão aparecendo pelo caminho e a partir do momento que a função principal é informar a gente não tem como falar olha eu acho que o jogo justo foi bom por causa disso 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 mas se a gente consegue apurar que alguma que existe uma contradição alguma coisa assim a gente comenta eu tenho que encerrar porque estão quase me dando um tiro aqui eu queria melhor se eu pudesse eu estendi isso aqui a tarde toda vou deixar um último recado independente da gente ser Lidia um assírio jogo justo associação wherever a gente tem uma paixão em comum essa paixão se chama Games porque vocês estão em todos os lugares como eu também estou em todos os lugares a gente está por um fator comum é simples gente vamos nos unir por um bem comum se ficarmos discutindo às vezes coisas que não tem muito a ver não vai dar eu acredito que todo mundo junto a gente chega no lugar a união faz a força eu acredito quando for para criticar putz fala mesmo não tem problema não tem problema disso mas o que eu quero por exemplo eu não quero dar a júri de vocês vai lá falar bem não esquece quando tiver uma reunião lá em Brasília que eu marcar com vocês vai todo mundo vamos pegar essa mesma questão que a gente tem aqui e vamos levar para lá porque agora eu levo o cor todo lá para dentro aí a gente brinca essa reunião está para rolar desde novembro do ano passado Moacir mas não depende de mim eu já pedi repetir mas de novo não vai ter união é como o Caio falou a gente não está junto de ninguém a gente está aqui para reportar o que acontecer quando acontecer essa reunião vai ter imprensa lá para ver o que acontece para poder informar o nosso público do que aconteceu o nosso dever como imprensa é com o público vocês vão informar muita coisa vai ter muita coisa de qualquer forma gente agradeço bastante vocês virem aqui eu não sou inimigo de vocês de nada eu acho que também nem o contrário o que eu quero é o seguinte hoje eu estou focando em uma coisa e falar vamos lá ponto final gente uma salva de palmas obrigado a vocês todos aí viu foi muito bacana eu acho que eu achei foi muito produtivo e vamos conversar que ainda tem muita coisa aqui vamos lá a gente uma salva de palmas eu acho que a gente tem uma salva de palmas Obrigado.